Certa noite, eu olhei para as estrelas. Eu era uma guardiã. Eu enfrentei a treva. Meus olhos viram esperança. E um futuro cheio de luz. Seis de vocês desceram o abismo. Você buscou vingança por aqueles que eu perdi. Você exterminou um deus. Crota. Em seu último suspiro, ele fez um chamado através da noite. E agora, a noite atendeu. Oryx, pai de Crota. Ele fareja o sangue do filho em suas mãos. Oryx, pai de Crota. E aí E aí E aí E aí Nós matamos a ninhada dele. Exterminamos o seu filho. E agora ele vem atrás de nós. O rei dos possuídos.